Fala galera! E aí pessoal? Começando mais um vídeo aqui no canal 405, eu sou o Renan, eu a Mayara e esse é o Jericó. É verdade, o GGzinho. E hoje galera, estamos aqui na cidade de Águas da Prata, a 30 quilômetros aqui de Poços de Calda, porém aqui ainda é estado de São Paulo, viemos passar um dia aqui e vocês vão conferir tudo com a gente. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe aquele like legal, aquele comentário top e bora lá para mais um vídeo aqui em Águas da Prata. E galera, nossa primeira parada aqui em Águas da Prata, obviamente, em todo ponto turístico tem que ter um mirante do Cristo, né não meu amor? Aqui tem uma escadinha para subir e tem estacionamento galera, estacionamento gratuito, lugar tranquilinho para chegar. A gente deixa o carro no estacionamento e vamos subir as escadas, que o mirante do Cristo está lá em cima. Vamos lá! Aqui tem um lugar amplo, está pegando fogo, está caro fogo na mata galera. Aí, olha, tem uns bancos para sentarem, apreciar a vista, porém, vou mostrar para vocês aqui, meter o fogo aqui. Olha lá embaixo, pegando fogo, que triste! Bom galera, esse é o Cristo, é pequeno, bem pequeno, dos lugares que a gente já conheceu, são os menores, né amor? É, mas está aí, é um Cristo, e aqui é um mirante. Agora estamos chegando, nosso segundo ponto de parada aqui em Águas da Prata, é o Parque Estadual aqui. É um lugar bem interessante, cheio de barracas com comidas, né meu amor? Roupas. E tem um parque aqui que a gente... É, tem um parque que a gente pode andar aqui, né, caminhar aqui por dentro desse bosque aqui. E é onde fica uma das principais fontes aqui de Águas da Prata, que é a fonte Vilela. Então, bora lá conhecer. Olha quanta barraquinha, galera. Para lá tem mais, olha lá. É, para lá, para lá segue, vai embora, ó. E para cá também, ó, tem bastante aqui. Bastante opções aí de comidas. E aqui é interessante, galera, ó. Olha o macaquinho. Olha o macaquinho. Olha aqui, pertinho, ó. A gente pode dar, alimentar ele. O correto é alimentar com fruta, né? Mas eu ouvi bastante comentário que a galera dá massa de pastel, coxinha. Mas o correto é fruta. Olha que bonitinho. Olha, galera, playground para as criançadas aí da vida. E aqui, ó. Olha que legal. A gente pode fazer uma trilha aqui. Tem um caminho para a gente seguir no meio das árvores. Muito verde, galera. Uma mata bem fechada. Olha, como vocês podem ver. E aí, para cá, tem um espaço. Gostoso aqui, hein? Gostou, meu amor? Sim. Bastante borboleta também. Muita borboleta, galera. Muita borboleta. E Jericózinho lá na frente nos guiando. Ó, o macaco queria pegar Jericó aqui, ó. Ó, Jericó é bravo, ó. Olha o macaco, Jericó. Ó. Macaco e Jericó, hein? Quem será que ganha essa disputa? Provavelmente o macaco. Agora, galera, saindo aqui do bosque. Onde tem os macaquinhos. A gente vai comprar banana. Vamos comprar banana. Ela quer comprar banana para dar para os macaquinhos, tadinho. Tem a fonte vilela. O pessoal daqui da pastel dá as coisas que come para eles. É, não pode. É fruta. Não pode pastel, mais de coxinha. Isso não pode. É fruta. Chegamos na fonte vilela. Tá aí, galera, a fonte vilela. Depois eu vou mostrar aqui, ali, para vocês. E vou beber também. Preciso... Não tem copo, gente. É, não tem copo. Entendeu? Preciso experimentar. E tem uma curiosidade sobre essa fonte. Essa é a curiosidade, galera. Ela é a água mais radioativa das Américas. E aí, aqui falo, as suas indicações. Meu amor, está encubida de experimentar a água mais radioativa. Quero matar ela. Então, bebe aí, meu amor. Já que você trabalha com radiação, é boa? Ah, meio estranha. Não é uma água normal, porque tem um gostinho ruim no final. Agora eu sou idiota. Gravar, né? Ah, não tem um gosto de água normal, não? Tem um gosto diferente, né? É. Ok. Melhor que as águas de São Pina, que elas estão pintadas. Galera, e aqui, ó. Próxima à fonte vilela. Tem a trilha ecológica da fonte. Que é essa subida aqui. É um quilômetro, galera. E aí, a gente vai chegar até lá em cima, lá onde é a captação da água da fonte vilela aqui. Vamos lá. Galera, essa é a trilha. Já subimos uma parte dela ali. Uma subida um pouco íngreme. Já estou morrendo. Devia ter feito essa trilha, não. Não vai ser bem caro. Cara, devia ter pegado o carro. Acredito eu. Que passe carro aqui. Devia ter subido de carro. Ah, andar não é bom, não. Não andem, galera. Andem de carro. O Renan estava certo. É melhor vir de carro. Porque o Renan está tentando respirar. Não façam isso, galera. É muita subida. Não façam isso. Mostra a subida. Minhas costas estão até doendo. Mostra a subida. Vou mostrar a subida para vocês agora. Olha isso. A gente estava lá embaixo. Lá embaixo. Estou morrendo. E aí, aqui é o fim da subida. Espero que seja o fim da subida. Parece que é, galera. Esse aqui é o caminho da fé. Galera, para quem faz o caminho da fé, passa por aqui. Olha que legal. Tem que ter fé mesmo, tem que ter muita fé. O cano... Olha a subida. Olha a subida, galera. A gente lá finaliza, ó. Não, eu desisto. Paramos por aqui. Vamos voltar agora, porque eu estou morrendo já. O cano da captação de água, ele para ali, ó. Chegar perto aqui. Mas olha de onde ele desce. Acho que ele passa por baixo da terra. É, acredito que ele passe por baixo da terra. Porque, ó, ele desce aqui. Está vendo? Ele continua... Na verdade, não é a captação. É. Ele continua subindo no meio da floresta lá, no meio das árvores. E aí, ele cai aqui. Passa por baixo da terra. E sai ali. E vai embora descendo. Vamos descer agora. Chega. Ai, que alegria, galera. Voltamos ao início da trilha ecológica da Fonte Vilela. Venham, galera. Vocês vão amar. Vão. Principalmente a subida. É muito gostosa a subida. Venham. Agora sim, galera. No asfalto, do jeito que eu gosto, vamos seguir aqui filmando para vocês. Ah, os chalézinhos. Antes a Mayara quer que filme aqui, ó. Cai tipo uma água lá, ó. Que legal. Cascatinha. Cascatinha. Vamos seguir. E aqui tem uns chalézinhos. Com algumas... Isso aqui tem um escadão. Vai pra onde o escadão? Não tenho a mínima ideia. E pra cá tem umas... Continua as banquinhas. Aqui vende mais artesanato. Roupas. Olha que legal. Que bonito. Mayara não quer deixar eu comprar o Rima de geladeira. Olha que legal. Olha que legal. Olha, bonito mesmo. Também não vai comprar. Eu não deixo. Gostei. Legal, hein. Gostei. Tem mais, ó. E vai embora as barraquinhas. Olha isso, galera. Vai entrar na quitanda pra comprar banana. Porque é que dá pros macacos a banana. Comprou a banana, galera. Três bananas pra dar pros macacos. Vamos lá. Meu Deus. Agora ela vai realizar o desejo dela. Alimentar o macaco, ó. Vai embora. Pra cá. Tadinho. Olha. Quer botar, vai aparecer mais. Bonitinho. Dá mais pra ele. Ah, tem um mal. Nossa, tá um. Tá bonitinho a mãozinha dele. Pegou e foi embora. Jericó latino pro macaco. Vai. Tchau. Não posso. Jericó tá com ciúmes. Jericó tá com ciúmes. Olha lá, outra ali, ó. Vem vindo ali, ó. Ele quer mais. Galera, agora é a hora de almoçar. Olha o tamanho desses pastelzão, galera. Big pastel. É, vou mostrar ali a barraquinha. Tá aqui na nossa frente, ali, ó. Big pastel. Fica ao lado da onde a gente tava alimentando. A Maiara tava alimentando os macacos, ok? Então, esse pastel aqui. 10 reais. Galera, vem carne, presunto, cheddar, milho, catupiry. Eu acho que mussarela também, beleza? Então, 10 reais fica a dica aí, ó. Uma comida barata. Dois pastéis de 20 reais aqui em Águas da Prata. Já comemos o nosso pastelzinho, galera. Agora vamos fazer o quê? Comer um docinho. Em homenagem ao nosso amigo Cris. Tentamos procurar churros, mas não achamos. Cris Stuart, lá de Curitiba. Então, a gente achou uns bombons aqui, legal. Vamos pegar um aqui pra nós comer. Olha quanto bombom, pessoal. Olha, que delícia. Não. Você quer do quê, meu amor? Nossa, tá difícil de ver, de escolher, né? Olha aí. Olha aí, tem muita variedade. Olha aqui. Olha. Brigadeiro. Hum. Tadinho. Esse é bombom. Morango. Ai, pegamos um docinho. Nossa, em homenagem ao nosso amigo Cris. Não tem churros, Cris. Não tem churros. Mas tem bombonzinho. Lembrando, galera, o Cris também tem um canal aqui no YouTube. Veja bem como é. Lugar turístico, canal top. O canal dele só mostra. O canal dele mostra o que os outros canais não mostram. São detalhes. São detalhes. Detalhes dos lugares turísticos. Vale a pena conferir aí, galera. Olha que delícia, gente. O meu tem morango. O meu tem morango dentro. Leite, neve e chocolate. E é uma delícia. Hum. Tem um brigadeiro por dentro. Muito bom. Ó, galera. Quantas coisas gostosas de milho. E o suco de milho feito na hora. Aí, ó. Na hora, né? 500ml, 12 reais. Aqui na pamonharia dos Sérgios, galera. Bom demais, hein? Ela toda feliz tomando suco de milho. Galera, nossa próxima parada é na Cachoeira. Cascatinha. Cachoeira Cascatinha, galera. Acertei pela primeira vez o nome do local. É isso aí. Galera, Cachoeira Cascatinha. É uma das 58 cachoeiras que existem aqui em Águas da Prata. E vamos lá conhecê-la. Diz que é uma queda aproximadamente de 10 metros de água. E aí forma uma piscina de água natural. Diz que a água é limpa e... Própria pra banho? Própria pra banho e um ponto turístico muito legal aqui em Águas da Prata. Então esse é o caminho, galera. Caminho aparentemente bem tranquilo. É possível chegar de carro. Deixa o carro na entrada aqui no portão. Fica um rapaz pra auxiliar a gente ali. Onde pode estacionar o carro. E o caminho que a gente deve seguir bem tranquilo. Ele falou que é até chegar na Cachoeira. Na Cachoeira. E vamos lá. Vamos que vamos. O último ponto e o mais importante, galera. Lembrando que é entrada gratuita. E pode trazer o seu pet também. Porque ninguém falou nada. E a gente tá vindo com Jericó. Então, entrada gratuita. Fechou? Chegamos, galera. Bem tranquilo o caminho. Bem sossegado. Olha que bonito aqui, ó. A água aqui já cai lá da Cachoeira. Vai embora por aqui. Galera, chegamos na Cachoeira. Nossa, que lindo. Cascatinha, galera. Olha que bonito, cara. É muito bonito. Olha. Nadar aqui. Diz que é raso. Pode nadar, galera. Lembrando que pode nadar. Olha que legal. Olha que limpinha a água. A água é limpinha. Vai nadar, Jericó. Muito legal, cara. Deve ser muito gelado, hein. Olha. Olha, galera. Água cristalina. Dá pra ver o fundo. Que bonito. Olha que legal, cara. É, aparentemente uns 10 metros mesmo a queda d'água. Muito bonito. Muito bonito. Olha que lindo. Olha que lindo. Pra cima, galera, tem um... Como se fosse um mirante aqui. Pra gente poder ver aqui a Cachoeira mais de cima aqui. Olha que legal. Olha como é bonito esse lugar. Lugar top, hein, galera. Curtiu, meu amor? Nossa, demais. Gente, não dá vontade de ir embora. É verdade. Muito bom aqui. Top demais, galera. Vale muito a pena vir aqui conhecer, hein. Galera, lembrando que aqui em Águas da Prata tem uma cachoeira muito famosa, que é a Cachoeira das Sete Quedas. Porém, precisa, assim, como a gente tá em um dia só aqui, vai ficar ruim pra nós de visitar lá. A gente até tentou chegar, mas a gente não conseguiu. A estrada não tá legal. E é interessante a gente fazer uma trilha. Então, tirar um dia só, só pra ir visitar essa cachoeira, ok? Outra coisa também é o Pico do Gavião. Ele tá em torno aqui do centro, de 50 minutos aqui do centro de Águas da Prata. Porém, a estrada também não tá legal. Então, a gente não quis arriscar subir lá. Beleza? Então, é isso, galera. Um dia aqui em Águas da Prata. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no nosso canal 405. A gente queria mandar um abraço pro nosso inscrito, Paulo Rossati Jr. Forte abraço aí, que tá sempre comentando no nosso vídeo aí. Sempre deixando aquele like legal. É isso aí, meu amigo. Valeu pela força aí. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo, galera. Um dia aqui em Águas da Prata. Curtiu, meu amor? Sim, foi muito legal. Então, galera, deixa aquele like, comenta aí o que vocês gostaram, o que faltou visitar. Que a gente vai estar respondendo todo mundo aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu e... Tchau! Tchau!